Tá acabando, né? Tá. Ó, as minhas feras, mano. Taitito, ó. Tá afetando, galera! Esse é o que eu tô fazendo aí naquele dia, né? Puxa! Xixi! Xixi! Pai! 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 Aê! 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 Um, dois, três, sai! Não, 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 não! É, não! É, não, não! Eu posso passar bem mesmo! Eu posso passar bem mesmo! Não joga com as mãos! Ajoelhado, ô! Ajoelhado! Ajoelhado! De lado! É maior que você! Usa o quadril! Ó, guarda colada! Colada! Aguarda! A Giovanna! Guarda! A guarda! Tipit! Cai tipit! Cruzada aberta! Não tem que ter outra tenta, não! Não tem que ter isso! Não tem que ter isso! Não tem que ter a Giovanna! Tá vendo, Pai! Tem que ter meu exercício! Dessa hora tem ele! Ó, chute! Chute! Fecha a guarda! Movimento! Chute com a esquerda! Esquerda, Giovanna! Um lado também! Engrava em cima! Engrava em cima! Engrava em baixo! Engrava em cima! Engrava em baixo! Engrava em cima! Um minuto agora! Um minuto agora! Eu tenho essa hora! Aqui! Marca aqui no negócio! Um minuto e quarenta! Volta, volta! Um minuto e quarenta! Pega no cabelo! Pega no cabelo! Um minuto e quarenta! Um minuto e quarenta! Pega no cabelo! Arruma aí! Arruma aí! Arruma aí! Arruma aí! Arruma aí! As manhã é fera, mano! Arruma aí! Arruma aí na manhã! Vai, é a finalização, vai! Ó, 3 e 30 e acaba, só 30 segundos, vai! Clinch, enjoelhada, enjoelhada voadora aí. Olha, ele fica com a tela dela. E aí, cortou, enjoelhada, enjoelhada. Já vai no troco, olha. Esquejou, abaixou. Olha a guarda aqui, ó. Não tem a guarda. Tá lá, tá lá. Nossa! Taitipe! Tá dando a carta lá da pedra, não, viu? Olha a guarda. Eu acho que você não vai ter um golpe de casa. Meu Deus! Acabou, 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 acabou. Seja bem-o da pedra. Seja bem-o da pedra! Não!